A CIDADE NO BRASIL Me fala E você? Você me conta as coisas? E por que você trabalha? 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 Tem coisas que a gente não fala pra criança Que nem a gente entende direito A gente faz birra com vocês A gente briga com vocês A gente chora com vocês E por que você trabalha? 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 E por que você trabalha?